Este é um cruzamento bastante perigoso que precisa da atenção da Secretaria de Trânsito e Transporte, até porque é linha de ônibus. Olha a dificuldade da manobra de um veículo deste tamanho. Olha só, aqui é a Rua Globo, no bairro Jardim Brasília. A situação aqui é preocupante, não é a primeira vez que eu venho aqui por conta de acidente. Por exemplo, aquela moto ali, entregador de gás, vinha da Globo, que sentido a granja. Aqui, Globo, sentido a granja. O Voyage vinha de lá pra cá e nesse cruzamento apertadinho, que precisava de uma rotatória e não tem espaço, até porque mão dupla, tinha que ser mão única. Quem vai, quem não vai, eu danço com você, você dança comigo. O que aconteceu? O entregador caiu, foi levado pelo bombeiro até Hawaii do Rúzio. E ali agora, de vermelho é o condutor do Voyage. A de amarelo lá é a esposa do motoqueiro, entregador de gás. Eu lá ia subindo ali, ele vinha... Você vinha sentindo poliesportivo. Isso. E ele vinha para a Dona Zumira? Isso. Houve a indecisão? Ficou indeciso? É, aí ele tava com a moto... Aí eu acho que ele tentou frear, ela tava pesada com três gás e não conseguiu e a moto ficou assim. Perdeu o controle. É, aí ele bateu tão forte que empurrou o carro pra cá. Tá, e ele machucou muito ou não? Não, aparentemente não. O pé é só um sinal no pé. Tenente, o que vai fazer? Vai levar a moto? Ah, no caso aí, vou ver se tem alguma habilitada aí pra levar ela, né? Algum parente. Tá não, o irmão dele tá vindo e nós habilitamos. Tá vindo, né? Está de saúde do menino, tá bem, não vai? Ó, tá estável, tá estável. Foi embora consciente, entendeu? Mas se Deus quiser ir, vai dar tudo certo aí. Não vai acontecer nada demais com ele, não. Ok, obrigado. A senhora é a esposa do rapaz da moto? Sou. E ele, como é que tá lá na UAS? Tá bem, não. Machucou o pé? Machucou as duas pernas. Tá com os peitos doentes, tava costumando respirar a boca dele, já tava roxo, tá indo sempre pela boca. Eu não sei se isso é bem. É do impacto, do impacto. Fica calma, fica calma. Tá lá no recurso, tá? Graças a Deus, vamos ver e rezar, torcer pela vida do trabalhador. Essa senhora aqui, ó, ela tá preocupada. Aqui é a saída de escola e ônibus em movimento? Ônibus. Chega ali 5h15 pra vocês verem a situação disso aí, ó. Não tem condição, não. Não morreu gente aqui ainda de muita sorte? Ainda não. Ainda não. A gente espera que não aconteça, mas é criança demais saindo dali, ó. E freia muito carro aqui? Ah, isso aí é bagunça demais da conta. Qual que é a sugestão pra senhora, pra resolver esse problema? Eu achava, sim, que tinha que tirar esse ônibus daqui, porque não tem condição. Passar ele por outra rua? Passar por outra rua. Vocês veem assim que tinha... Não única? Resolve o problema aqui? Às vezes resolve, né? Tá apertadinha as ruas ali, né? Ah, sou bagaceira danada isso aqui. Tá apertadinha? Não única? Obrigado.